Olá amigos do canal Lolita Garcês, agora estou trazendo para vocês o caso de Dalvalina da Silva, a serial killer de animais como ela ficou conhecida, ela se apresentava como protetora dos animais, foi o primeiro caso no Brasil em que uma pessoa é condenada por maus tratos aos animais, o caso foi retratado inclusive em episódios da telesérie investigação criminal na Netflix em 2018 e o crime não compensa no SBT em 2019. A ONG Adote um Gatinho desconfiou da rapidez que Dalvalina da Silva arranjava um lar para os animais que recebia, então contratou um detetive particular. Após a investigação descobriu-se que ela matou pelo menos 37 animais. No julgamento de 2015 a juíza Patrícia Alvarez Cruz disse que Dalvalina da Silva já recebia os animais para os matar, já que não tinha para onde os encaminhar. Disse ainda que arretem todas as características de uma assassina em série com uma diferença, as suas vítimas são animais domésticos. De resto, os crimes foram praticados seguindo o mesmo ritual com uma determinada assinatura, com traços peculiares e comuns entre si contra diversos animais com qualidades semelhantes e em ocasiões distintas. E o que é bastante revelador, não há motivos objetivos para esses crimes. O assassino em série, como o próprio nome diz, é um matador habitual. Após ser observada recebendo 200 animais pelos detetives particulares, a juíza declarou que, diante disso, não é demasiado afirmar que centenas de animais foram mortos pela acusada. Não é difícil imaginar a morte desses animais. Das milimétricas perfurações provocadas, o sangue se esvaia lentamente até, por fim, provocar o choque hipovolêmico que os levava ao óbito. Dalvalina da Silva foi condenada em 2017 a 12 anos, 6 meses e 14 dias de prisão. Após o Ministério Público pedir aumento, foi condenada a 17 anos de prisão. Dalvalina da Silva fugiu após julgamento, sendo presa em fevereiro de 2018. A ONG Adote Um Gatinho, de Juliana Busabi, que é uma da sócia e fundadora da instituição, disse, eu já tinha experiência com maus-tratos animais quando cheguei na porta da casa de Dalva naquela noite. Mas, nenhum tipo de experiência prepara você para abrir gatinhos mortos embalados em jornal e com as agulhas ainda espetadas no coração. O médico veterinário Paulo César Maiorca, que faz parte da Comissão de Especialidades Emergentes do Conselho Federal de Medicina Veterinária, foi quem coordenou o trabalho de perícia declarando. Eu nunca tinha visto um caso como esse. Esse é um caso inédito da história do direito e vai servir para repensar o código penal, os direitos dos animais e muitas questões serão levantadas a partir deste caso. Dizendo ele, é um divisor de águas no direito dos animais. É isso aí pessoal, comentem e dê seu like para que vocês possam estar contribuindo para o crescimento do nosso canal. Também se inscrevam no canal, deixe seu comentário, é muito importante para que não caia nunca no esquecimento e novos casos não venham a acontecer. Isso com a mídia sempre relembrando esses casos, isso é muito importante em proteção e defesa dos nossos animais. Por hoje é só, desde já agradeço a todos, comentem, se inscrevam no canal e também compartilhem com seus amigos. muito obrigado a todos e até a próxima.